Bom pessoal, estamos aqui às margens do rio Parnaíba e a gente vai fazer uma pequena caminhada aqui próximo ao rio, o rio está bastante cheio e eu vou fazer uma caminhada aqui mostrando um pouco das paisagens próximo ao rio Parnaíba, então confira comigo mais um simples vídeo para o nosso canal. E é isso aí pessoal, a gente vai fazer uma caminhada aqui ao lado do nosso rio Parnaíba mostrando um pouco das paisagens aqui do rio, aqui fica ao lado da nossa cidade de Magalhães de Almeida no estado do Maranhão e a gente vai mostrando essas lindas paisagens que nós temos aqui, veja só como o rio está cheio aqui do lado já fica o rio Parnaíba, tem essa pequena estrada aqui, uma veredazinha, fica ao lado do rio na realidade o rio ele passa um pouco mais distante, mas como ele está muito cheio e aí veio até aqui as águas veja só que beleza, a gente vai mostrar um pouco aqui das paisagens do nosso rio Parnaíba está muito cheio e a gente vai mostrando um pouco, veja só E é isso aí galera, aqui é um lugar muito bonito, agradável de se estar, fica aqui ao lado da nossa cidade Magalhães de Almeida, uma cidade ribeirinha aqui do rio Parnaíba tem muitas paisagens bonitas e a gente vai mostrando um pouco para vocês das nossas belezas aqui da nossa região do Nordeste veja só então é isso aí, vamos continuar mostrando agora as paisagens para vocês aqui do nosso rio Parnaíba então é isso aí pessoal, continuando aqui a nossa filmagem, mostrando aqui as nossas belezas naturais aqui da nossa região já tem água aqui, olha só, de água do rio já passando aqui para a estrada tem a cerca aqui do lado e a gente vai mostrando um pouco das nossas paisagens aqui do nosso rio rio Parnaíba está muito cheio antes eu tinha feito alguns vídeos mostrando o rio quando ele está mais seco, né? que fica aquelas coroas de areia muito bonita agora tem chovido bastante, então o rio encheu está bem largo aquelas coroas de areia que a gente via do lado do rio Parnaíba, né? no meio do rio já não existe mais e existe, só que elas estão no fundo da água, né? no entanto, agora o rio cobreu tudo, está muito cheio bem aqui do lado tem uma armadilha para pegar peixe um curral deixa eu tentar mostrar aqui veja só então aí do lado tem um curral no rio para pegar peixe, né? é uma armadilha artesanal aqui dos pescadores aqui da nossa região a gente continua mostrando um pouco das paisagens aqui do nosso rio Parnaíba então confira com a gente mais umas belas imagens para o nosso canal Música 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Então é isso aí pessoal, obrigado a você que ficou conosco no nosso vídeo até aqui, até o próximo registro. Tchau.